A gente tem coisa para falar, só para me oferecer o nosso prefeito me ligar, o prefeito dá a vocês serviços aí, então vocês vão tratar de sinta a função, e isso é o que vocês deram, eu propus isso, que eu quero oferecer, que eu sabia que mais gostaram, e que uma delas é montanhar uma boa parte do que vocês fizeram, eu proponho para vocês, tem que fazer uma campanha, peça que vocês vão fazer, vão ver em Caxias, vire em Caxias, eu virei por ter comunicação de organização, e eu coloquei toda a você aqui, todo o aparato, porque de vocês é zero, porque de vocês é só vende aqui para cá, lá me dá, mostrar como vocês querem, e a gente vai propagar isso, mostrei tudo isso, é só para mim, eu tenho certeza de que uma coisa, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, cada dia eu te conheço, e aí, como eu já falo, mas você e não, eu tenho, eu tenho medo, eu tenho, eu tenho, eu tenho mesmo, essa coisa que você bateu, mas, é que uma pessoa que vê, viu mais beleza do queira do que você mesmo, você, gente é Charme, écharme, não é fácil, é uma入re, só tem, e eu só tenho despesa, eu tenho, que alguns alunos, quatro ao mesmo que farem uma modesão, O que ele faz, a imagem é posta, porque não foi uma obra, é feita, uma obra, criada, e a imagem foi criada, e assim, de uma parte, depois eu pensei, passarei, suporta, suporta barulho, de uma cachoeira, porque eu gosto muito da natureza, e quando a gente passou cantando, eu me alivio, eu me estresse, a cachoeira, eu disse, eu estava no dia, eu tive sentido para mim, eu vim para cá, eu escuto o passarinho cantando, e nem o passarinho tem, tem, nada a pessoa chega, mas tem umas caixinhas de si, tem umas caixinhas de seus correntes, Eu falei, meu Deus, porque eu vejo que tu passa a ninguém. Você sabe, as vezes que tu vê.